Com o programa O Mundo na Escola, vamos abrir canais de comunicação para levar a ciência à escola e a escola à ciência. Pretende-se, através do mundo da escola, dar aos alunos um conhecimento científico mais amplo e aprofundado, que ajude a consolidar aquilo que a escola lhes ensina e que lhes permita dominar e compreenderem, de maneira cada vez mais familiar e mais próxima, conceitos básicos nas várias áreas da ciência e da tecnologia que o programa abordará. Assim como os diferentes métodos científicos que são utilizados. A relevância do mundo na escola está precisamente aí. Na integração, na assimilação, na convivência entre espaços responsáveis e resultado do desenvolvimento do conhecimento. Em 2012-2013, o programa centra-se no conhecimento científico e tecnológico, compreendo-se que assim seja, num plano que se pretende venha a abranger, em cada ano, uma área privilegiada, se não exclusiva, para as suas ações. Haverá lugar à intersecção de outros mundos na escola, além dos da ciência, mas este ano é nessa direcção que se moverá esse nosso mundo de conhecimento. O Ministério da Educação e Ciência, eu em particular, orgulho-me de estar aqui hoje a promover e a valorizar a ciência e o saber. Obrigada a todos pela vossa presença e certamente tudo correrá bem. Legenda Adriana Zanotto